Fiquei procurando em São Vicente, uma casa que eu pudesse me dedicar a alguma coisa. Ninguém pensou em palestra, ainda nem sonhava. Aí até o meu marido falou, por que você não frequenta o Secla? Que é o de uma amiga nossa que faz parte da diretoria, o pai dela fundou. E aí eu falei, ah, tá bom. Fui, gostei, tive umas comprovações de que era ali o meu trabalho e novamente com crianças. Me convidaram novamente para trabalhar com as crianças e lá fiquei uns bons tempos também. E já trazendo uma pequena bagagem, porque a gente nunca sabe nada, a gente aprende com eles também, com as crianças. Mas já tinha experiência de uma outra. Já, já tinha uma certa experiência básica e ali nós demos continuidade e foi muito bom também. Aí nas quintas-feiras começamos a participar de um outro trabalho que era no dia das palestras. O encontro das crianças era no dia das palestras. Enquanto os pais ficavam vendo palestras e tomavam os passes, a gente ficava ao lado com as crianças. Como geralmente a maioria das casas faz assim. Aí depois frequentei mais um dia na semana e até nesse dia que eu me propus que eu poderia ir, ainda estava trabalhando. Eu ficava pensando assim, eu não falei para ninguém. Eu ficava assim, nossa, mas o que eu estou fazendo aqui? Olha, que absurdo. Já trabalhando com criança, mas num dia que não era de criança. Eu estava num outro dia de trabalho da casa. Será que eu estou ajudando? Porque o meu objetivo é esse, colaborar de alguma forma e aprender, né? Eu saí de casa, não comentei com ninguém lá do centro, porque eu falei, não, eles vão ficar até bravos comigo. Fui convidada para participar desse trabalho também e aí vou perguntar o que eu estou fazendo, né? E eu saí de casa assim, ai meu Deus, será que eu estou ajudando? Aí tá, sentei, cheguei lá no local, tudo quietinho, fiz a minha prece. Aí eu vi um senhor, todo de branco, e tinha uma vasilha no chão. E ele só me mostrava aquela vasilha. Era um senhor bem idoso, todo de branco. O que ele mostrava para mim, como quem diz, é um trabalho que você está fazendo. Você está fazendo doação de ectoplasma, porque eles utilizam o ectoplasma das pessoas para trabalhos de cura, né? Para outros tipos de trabalho. E eu falei, meu Deus, eu não perguntei nada para ninguém. E ele sabia, ele veio me mostrar que eu estava ali por algum motivo. E ele, no caso, era um espírito? Era um espírito que se apresentou, no meio do salão, do meu lado, com uma vasilha assim, tipo de um pote grande. E ele mostrava para mim, que era para eu ver, que eu não estava ali à toa. A gente é tão descrente, né? A gente tem que ir com o coração mais aberto, saber que vai colaborar com a boa vontade. Isso é muito importante. Porque aí o ectoplasma seria a nossa energia, né? É a energia. Quando você, às vezes, boceja muito, é doação. Às vezes escorre do nariz também, os olhos lacrimejam. Começa a bocejar, fala, nossa, mas será que eu estou com sono, é fome? Não. Está tudo bem com você. É doação de energia. Ah, geralmente é nas reuniões de... Para desobsessão, né? Também, reunião mediúnica. A espiritualidade sabe, né? Para que ela vai utilizar. Às vezes, para aquele que está muito desvitalizado. A espiritualidade trabalha muito o benefício do próximo. E a gente está ali como instrumento de ajuda. E a gente duvida. Mas esse dia também foi outro dia que eu fiquei, mais uma vez, fiquei bem quietinha. Me conscientizei mais. Aí a gente vai com mais empenho, né? Porque sabe que... Não é brincadeira, é uma coisa muito séria. É um trabalho de amor, né? A gente não consegue nem imaginar os trabalhos que se desdobram na espiritualidade, né? Dos bastidores, né? Isso. Com certeza. Os videntes podem relatar muito. É uma maravilha. Às vezes, conforme a necessidade, são feitas cirurgias no centro. Enquanto está vendo a palestra... Porque quando a gente adentra o centro, você já está sendo tratado. Você não precisa falar nada. A espiritualidade passa, como se diz agora, faz um escaneio. Escaneio, né? Agora a gente usa essas palavras. Faz assim um apanhado de tudo que você tem. Que você está precisando. Aí você vai, senta, pensa que está ali. Só você. Não, você já está sendo tratada. E conforme a necessidade, são feitas cirurgias nos centros. Centros sédios, né? Onde há também assiduidade, onde há comprometimento dos trabalhadores. Então, nós somos auxiliados o tempo todo. Em casa, a gente não imagina como somos amparados. Por isso, a nossa gratidão deve ser eterna. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também, não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo, todas as quartas, às 19h, no YouTube. Vem com a gente!